Evita fazer figuras tipo nigga please Tô na área para tudo tipo nigga freeze Bout the cream tipo Wu-Tang, Kill a Beez É nortado a soprar, can you feel the breeze? Headshot nos meus enemies Carregado, cheio desse jeez Os dois rappers favoritos são os mini-meez Fuck rap, eu escolho as minhas raízes Evita fazer figuras tipo nigga please Tô na área para tudo tipo nigga freeze Bout the cream tipo Wu-Tang, Kill a Beez É nortado a soprar, can you feel the breeze? Headshot nos meus enemies Carregado, cheio desse jeez Os dois rappers favoritos são os mini-meez Fuck rap, eu escolho as minhas raízes É nortado a soprar, can you feel the breeze? É nortado a soprar, can you feel the breeze? Eles já sabem, ninguém me segura Tô cheio de correntes e nem é da escravatura A pele escura há com dizer com os meus estofos Não fujo de ninguém a não ser dos impostos Passam a palavra para acabar com o meu legado Mas tá para nascer quem dê conta do recado Tô aparte mano, lugar cimeiro Mudou o discurso, cena Batman Homem das Trevas chama-me Bruce Não chegava a dizerem que fomos descobertos Ainda querem dizer que música eu posso fazer? Eu tô-vos a ver de olhos bem abertos A negar a cultura de onde vêm beber Só blasfémias, rezo por eles Digo cruz credo para as fêmeas Sou o MJ e dizem who's bad? Desde o tempo de mixtapes e de bootlegs Tô sempre na cabeça deles como um do-rag Mudam máscaras, but the same clowns Querem man-up, menos um, isso a man down Mas nós já conhecemos a cantiga É triste como brancos a dizer a palavra Nigga, now you know Evita fazer figuras tipo nigga please Tô na área para tudo, tipo nigga freeze About the cream, tipo Wu-Tang, Kill a Beez É nortado a soprar, can you feel the breeze? Headshot nos meus enemies Carregado, cheio desses G's Os teus rappers favoritos são os mini-me's Fuck rap, eu escolho as minhas raízes É nortado a soprar, can you feel the breeze? É nortado a soprar, can you feel the breeze? Minhas ações têm valor tipo cota na bolsa Que eu sempre fui supremo como os niggas da força Não há cripes do contrabando Só pauso com Zara, G, quando tô com o Lisandro Atrás do pudim e a nada mili Dream chasing como niggas lá em Philly Silly Debater o quê? Nigga really Sempre fat e a nadar com os tubarões Free Willy Manda-vi o mangala pra eu celebrar com os rapaz As conquistas dessa life porque já ninguém nos tira Agora batem pala e querem fazer as paz Estão com a barriga cheia de palavras que engoliram Maiores palcos do país, nigga check A poupança é obesa, nigga check Os meus tropas de Mercedes, check Só vinhos premiados no meu bucho, então check Please, quando chega a cavalaria Querem ser dogs como o Snook, mas são cães da pradaria Tão-se a colar a nós como resina Porque nada pode competir com essa melanina Now you know Evita fazer figuras tipo nigga please Tô na área para tudo, tipo nigga freeze Bout the cream, tipo Wu-Tang, kill a bise É nortado a soprar, can you feel the breeze? Headshot nos meus enemies Carregado, cheio desse jeez Os teus rappers favoritos são os mini-meez F*** rap, eu escolho as minhas raízes Mandam bocas, eu já nem respondo Bué milhões no YouTube Tô cachê, então é como? Tô com o bico, então é como? Eu com o bué, então é como? Hey Tô com... Ai o caralho Peraí Peraí, puto Peraí, peraí Mente lá de novo Você não tem condição, eles não vêm tentar connosco Vão levar rimas da cara e depois vamos ter que te internar Quem é o certo limite, faz favor Pau, pau Peraí 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 Peraí